No país, com uma das maiores reservas naturais do mundo e alto índice de preservação da Mata Atlântica, é também o lugar onde quase metade da população cozinha a lenha. Falta de consciência ambiental? Não, longe disso. É falta de dinheiro para pagar mais de 100 reais num botijão de gás. Como a dona Maria, que teve que improvisar um fogão e queimar madeira. A renda caiu e o gás está muito caro. Sem gastar com gás, vocês conseguem economizar? Quanto que conseguem economizar? Ah, uns 400 reais. Datena, aqui na parte de cima da casa, a dona Maria improvisou um fogão a lenha. E aqui, com duas rodas de carro, eles fizeram aqui esse fogão. E olha só que curioso, aqui ao lado tem um botijão de gás vazio. Faz tempo que nessa casa eles não conseguem comprar o botijão. E para acender, Datena, acredite só, isso aqui é álcool em gel. Além de ser um material perigoso, porque é inflamável, mas é o risco que se corre para ter comida no prato. Toma comendo, usamos muito. Graças a Deus, temos o pão todo dia, o café todo dia. Ela vive na casa com o neto, filho de 30 anos e um sobrinho. O orçamento não passa de mil reais. Ela tem pancreatite e hoje não consegue trabalhar. Lavo, cozinho e cuido do neto, ponho para a escola, vou pegar na escola. E como é que é ter a senhora como vista, como a líder aqui dessa família, a mulher que tem que ter força e passa por mil reais e não tem dinheiro para o gás de cozinha? Muita amor, meus netos. Eu vivo com meus netos. Eu amo eles, amo meu filho também. Quero ajudar eles da melhor maneira. Por isso que eu quero me operar logo para voltar a trabalhar. Vocês já passaram fome? Já, já passamos fome. A gente ia catar na feira. A fome é muito difícil, viu? A fome tem dor? A fome tem dor? A fome... Não tem dor. Mas se você come um pedacinho de alguma coisa e sai e pensa em outra coisa, aí você fica tranquilo. E é assim, aos poucos, do jeito que dá, a dona Maria vai levando a vida. Eu pego latinha também, ó. Esses dias eu catei bastante latinha, deu 40 reais. Eu estava com vontade de comer uma costela, eu comprei, fiz, comemos. Tenho um sonho. Qual que é o seu sonho? Que meu filho seja feliz e eu termine de arrumar minha casa. É só. Obrigada.